Hoje nós vamos falar sobre abdômen nesse universo da cirurgia plástica e quem vai nos explicar esse assunto é o Dr. Dreyfus Fabrini. Seja bem-vindo novamente ao nosso quadro de saúde. Doutor, primeiro a gente estava conversando antes que nesse período de inverno, daqui a pouquinho a gente começa oficialmente essa estação, mas nesse período mais frio é que realmente aumenta a procura por cirurgia plástica, por esses cuidados de estética realmente? Sim, a ideia do paciente em princípio é se preparar para o verão. Então aproveita o frio, em que não tem muita coisa para fazer nesse sentido e o corpo vai estar escondido mesmo para poder se preparar. E a recuperação ela tende a ser mais tranquila, porque usar uma malha, fazer um tratamento durante o calor acaba sendo um pouco mais desconfortável. Bom, agora a gente falando a respeito de abdômen, a gente já falou da lipo, mas existem vários procedimentos que podem ser feitos para essa área do corpo aí, né? Sim. O tratamento do abdômen, a lipoaspiração, ela trata o acúmulo de gordura no abdômen, mas o tratamento do abdômen, ele pode ser feito com tratamento de flacidez, tratamento de fraqueza na musculatura e pitose de pubis, em que a região mais baixa, em que o pubis fica um pouco mais flácido. Isso geralmente acontece em pacientes ex-obesos ou em pacientes pós-gestação. Então, de um modo geral, não é uma opção, né? Tem muita paciente que chega nos procurando e fala, não, eu quero fazer uma lipoaspiração. E na verdade, a indicação dela é abdômen, é abdominoplastia, porque se a paciente tem um certo grau de flacidez, a lipoaspiração traria, isoladamente, traria um resultado muito ruim. E tem um outro quadro, tem um outro caso, tem pacientes que mais raramente procuram para fazer o abdômen, quando na verdade só tem a indicação de fazer a lipoaspiração. Então, o abdômen, ele envolve a correção desses quatro problemas, a flacidez, a lipodistrofia, o acúmulo de gordura, que é feito através da lipoaspiração na própria cirurgia, a fraqueza muscular, né? Na verdade, não a fraqueza, mas a diastase, o afastamento dos músculos e a pitose de pubis, a flacidez do pubis embaixo. São todos procedimentos diferentes para cada caso? Não, na verdade, é o único procedimento, que é a cirurgia de abdômen, que é capaz de corrigir, em um único procedimento, todos esses problemas. Qual a diferença, ou se há diferença, né, da abdômenoplastia e da lipoaspiração? A abdômenoplastia, ela envolve todos, ela envolve a correção da musculatura, que envolve suturar esses músculos. Pode ou não acontecer junto com a lipoaspiração, então a lipo estaria dentro dela, e a retirada do excesso de pele. A lipoaspiração é nada mais do que a retirada de gordura através de uma cânula. Dentro da abdômenoplastia, nós temos a abdômenoplastia clássica e a lipoabdômenoplastia. A lipoabdômenoplastia, ela é um conceito mais recente, mas eu digo mais recente, assim, de no mínimo 15 anos, em que o descolamento, ele é feito com a própria lipoaspiração, e não com bisturi. A vantagem desse procedimento é a própria lipoaspiração, porque ela nos permite modelar o abdômen. Então, é comum as pacientes, às vezes, nos procurarem falando que querem fazer o abdômen, mas não querem fazer a lipo. Justamente por esse medo aí da lipoaspiração? Pelo medo da lipoaspiração. Isso é até possível, mas eu costumo falar com as pacientes, eu costumo desaconselhá-las, porque o resultado com a lipoaspiração é muito superior, justamente pelo contorno. A cirurgia de abdômen sem a lipoaspiração, ela tende a ficar com o abdômen um pouco mais arredondado, sem contorno. Mas, se ainda for de escolha dela, de opção dela, é possível fazer, sim. Qual procedimento fazer depende do resultado realmente que ela quer? Depende de paciente a paciente? Sim, depende até certo ponto. Existem três graus de tratamento no abdômen. A lipoaspiração isolada, a mini-abdominoplastia, que é destinada para aquelas pacientes que ganharam um filho, mas tem uma flacidez só na parte inferior, abaixo do umbigo, e a abdominoplastia. Então, até certo ponto, é possível ponderar com essa paciente. Você quer fazer uma lipoaspiração e ficar com um pouquinho, com a pele um pouco mais flácida, ou ficar com a pele o mais tensionada possível? Existem pacientes em que isso é possível ponderar. Agora, tem casos clássicos em que a flacidez é tamanha, que não é possível, que tem que ser a cirurgia de abdômen. Agora, eu acho que é legal a gente falar a respeito ali, você falou que recém ganharam um filho e depois da gravidez ficou essa flacidez. Eu acho que é até válido para uma próxima entrevista a gente falar só a respeito disso, de cirurgias pós-parto, mas a respeito do abdômen em si. Dá para fazer a cirurgia então? Existe um período saudável para se fazer essa cirurgia pós-parto? Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que tem que ser respeitado um período de recuperação do corpo da mulher, em que ocorre regressão do tamanho uterino. Inclusive, em alguns casos, inclusive com o auxílio, por exemplo, de fisioterapeutas, essa própria diastase pode regredir significativamente. Então, o que nós costumamos aconselhar é aguardar um período de seis meses a um ano para poder realmente avaliar o que ficou depois dessa gravidez. E a partir daí, dá prosseguimento à programação. Esperar o corpo estabilizar e aí sim buscar um procedimento. Isso, precisamente. Legal. Tá aí então, a gente falou a respeito de abdômen, abdominoplastia, lipospiração, tudo isso. Ficou aqui um pontinho para uma próxima entrevista, que a gente vai falar ainda mais a respeito das cirurgias pós-parto, né doutor? Isso. A gente encerra então a nossa participação hoje aqui na Clínica Múltiplo e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde. Múltiplo e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde. Múltiplo e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde. Múltiplo e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde. Múltiplo e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde. Múltiplo e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde. Múltiplo e a gente volta na semana que vem com mais quadro de saúde. Obrigado.